Tão bem sério Como curto, eu me lanço, quero só você Preparando o meu paraquedas De cara limpa e sem nenhuma voz estou aqui Porque sei que não vai me enxugar Se é cedo pra acreditar Que sempre ser tão claro já E na verdade no primeiro olhar E sem sequer se afastar Qualquer a pena se lutar Aconteceu Não tenho mais de entender Na verdade no primeiro olhar E na certeza tudo em meio olhar Sem medo Eu já sei escolher E amar o que eu Quando desistiu E se você não desistiu E não desistiu E sabe, eu sou assim Eu não estive Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sei se nesse momento eu já faria para a terra Se eu não me esquecer E se separa Mas eu já sei Na verdade do primeiro lugar Com a certeza do primeiro lugar É o mundo mais subitual Mais subitual Aos vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Faça o momento que eu te sei Você é o que eu quero ter E me esqueci de falar Mas de uma história pra viver Um tempo parece dizer Não me deixe mais Não me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Eu não me deixe mais Não me deixe mais Porque eu te quero aqui Innecessível a mim Eu não me deixe mais Não me deixe mais Mesmo em meus olhos Innecessível a te levantar Eu não me deixe mais Não me deixe mais Eu não me deixe mais Obrigado.